Ao contar de 100 em 100, de 43 a 1043, por que números passaremos? Seleciona todos os possíveis. Vamos fazer isso. Vamos começar por 43. Comecemos por 43. Depois, adicionamos 100 a partir de 43. Se adicionarmos 100 a 43, obteremos 143. 143. Vamos continuar a adicionar mais 100. Se adicionarmos mais 100, passaremos a ter 2 centenas e 43, ou 243. Continuemos a adicionar 100. Se adicionarmos outra centena, passaremos a ter 343. 343. Acho que já perceberam o padrão. Se adicionarmos mais 100, passaremos a ter 443. Estou a registrar com uma cor diferente o número da casa das centenas. para podermos observar melhor. Se adicionarmos mais 100, passaremos a ter 543. Adicionamos mais uma centena e obtemos 643. Adicionamos mais uma centena e obtemos 743. 743 e vamos continuar a adicionar 100. Adicionamos mais 100 e obtemos 843. Ao adicionarmos mais 100, ficamos com 943. Também podemos dizer que é 9 centenas e 43 unidades. Ou ainda, 9 centenas, 4 dezenas e 3 unidades. Vamos adicionar mais uma centena. Se adicionarmos mais uma centena, passamos a ter 10 centenas e 43 unidades. 10 centenas e 43. Mas 10 centenas é o mesmo que 1.000. Então, lemos este número como 1.043. É até aí que o exercício nos pede que contemos. 1.043 é o mesmo que 10 centenas e 43. Porque números passamos ao contar de 100 em 100. De 43 a 1.043. Não passamos por 44. Também não passamos por 123, mas passamos por 143. Passamos por 143. Passamos por 543. Passamos por 543. E passamos por 843. Passamos por estes números. Podíamos ter feito isto de cabeça. Reparem, podiam pensar 43, depois 1.43, depois 2.43, 3.43, 4.43, 5.43, 6.43, 7.43, 8.43, 9.43 e, por fim, 10.43. Ou 1.043. Seja como for, estes são os números porque passamos ao contar de 43 a 1.043. Ou melhor, são 3 dos números porque passamos.